É um projeto Cuidar que nós criamos e hoje nós estamos atendendo da região 210 entidades. São os Lar dos Idosos, Casa dos Velhinhos, Amparo, todas as apais da região, está tudo dentro desse projeto Cuidar. Todo ano a gente tem indicado recursos aqui para essas entidades, vamos continuar indicando. Tem uma parceria com o doutor Paulo, tem os pedidos do vereador Carlinho Leonel, Gil Vandos Penedo e também a Cátia, que é a secretária da Assistência Social, a Rosane da Saúde, todos são parceiros do projeto. E todo ano nós vamos ajudar essas entidades. Essas entidades não é fácil. Eu estou trazendo e doando emenda parlamentar que são um recurso do povo, de imposto do povo. A gente tem que louvar a ação das diretorias que são voluntárias, que doam o seu tempo para manter essas entidades portas abertas.